Música Com mais de 40 anos de fundação, o Esporte Clube Brasinha continua reunindo ex-atletas e preparando novos encontros de confraternização. Entre os participantes está o vereador Valdir de Oliveira Mendes. A reportagem é de Tiago Petenucci. Tem apoio também de Dernival Rodrigues Manfio e as imagens são de Adilson Loureiro Jr. Acompanhe. Ex-atletas do Esporte Clube Brasinha se reuniram em Tupã para definir o novo encontro dos Amigos do Brasinha. Fundado por José Machado de Oliveira, o Esporte Clube Brasinha foi um clube tupanhense de futebol de grande expressão nos anos de 70 e 80, que contribuiu para a formação de centenas de atletas e cidadãos de Tupã. Ex-atletas participaram do encontro. E esse encontro aqui está sendo muito importante, estou muito feliz, porque é como eu te disse para vocês, foi há mais de 30 anos que eu não vim a Tupã e encontrei meus amigos, o meu treinador Gerson Machado, enfim, que foi um pai para a gente, o Waldir, o Walter, enfim, todos os pessoais que estão aqui que é do meu tempo, né? E Nardinho, Nardinho, enfim, a dona Dinar, enfim, é uma família, família Brasinha. E eu, graças a Deus, estou muito feliz, muito feliz mesmo de estar retornando a Tupã. Muito obrigado pela oportunidade, primeiramente, estamos aqui com o Machado, na verdade, o conhecimento com o Machado, a gente foi antes do Brasinha, nós éramos crianças, passamos a meninos e ali se iniciou num campinho de vila, de ponta de esquina, com traves de bambu, um time de futebol infantil. E ali se iniciou e o Machado, chegamos no Machado, Machado, nós temos um time, um timinho, que é humilde, nós não temos condições, e veio o Machado, colocou o nome nesse time, abraçou e virou essa história, né Machado, o que está aí é uma família Brasa, graças a Deus unindo famílias e amigos. Machado, como é conhecido, explicou como surgiu o nome Brasinha. Nós temos hoje aqui a prova disso, que depois de 40 anos, está vivo aí o Brasinha, o lema do Brasinha é o seguinte, não deixa apagar em seu coração a chama do Brasinha. Está aí, 40 anos depois, esse entrosamento, essa união, essa amizade, numa história que começou num campinho, quando eles chegaram perto de mim, disseram, toma conta do time para nós. Como é que chama esse time? Confiança, não, isso é feio. Queria um nome, vamos criar um nome bonitinho, Capetinha, uma coisa de criança mesmo. Capetinha na melhor forma de expressão. E criei o Brasinha, me veio na cabeça, aquela figurinha vermelha, ágil, artilosa, e criei o Brasinha. Chegamos a vice-campeões do estado de São Paulo no campeonato dente de leite promovido pela Secretaria de Esportes e Turismo do estado de São Paulo em 1977, quando disputamos a final no campo dos juventus em São Paulo. Perdemos de 1 a 0 numa infelicidade na lama para o time de Piracicaba e fomos vice-campeões. Levamos o nome de Tupã, uma pequena cidade no interior, a vice-campeões do estado de São Paulo. Esse é um grande orgulho. Então, hoje nós estamos aqui e continuamos comemorando isso. Antes de tudo, criamos uma amizade e uma irmandade que não vai acabar. O vereador Valdir, que é ex-atleta do time, é um grande apoiador do Encontro dos Brasinhas. E hoje eu fico muito contente de estar aqui com vocês e compartilhando essa reunião que teve do Brasinha. Então, eu como homem público, político, eu fiquei mais contente ainda quando eu ajudei o Machado a concretizar esse grupo depois de 40 anos. Esse grupo do Brasinha, jamais na história de Tupã, que eu conheça, jamais um grupo tão grande como esse, mais de 300 pessoas que ficou 40 anos sem se ver um outro. E reunimos essas pessoas. Quem sabe eu estou na política hoje por causa do Brasinha. Você entendeu? Pela amizade, pelo companheirismo, por tudo. Por tudo que nós vem fazendo aí, pelo Brasinha e pelos nossos amigos, parceiros, companheiros, pessoas que precisam de ajuda, nós estamos ajudando. Durante a reunião, ficou definido que o encontro acontecerá no dia 12 de outubro. Além da confraternização, outras atividades serão desenvolvidas pelos ex-atletas do Clube Brasinha. Gostaríamos muito que a população de Tupã participasse com a gente, 12 e 13 de outubro. Vou dar alguns detalhes do que irá acontecer. Dia 12 de outubro, aniversário da cidade, desfile pela Avenida Tamoios. Nós, Brasinha, estaremos desfilando com a presença de Marinho Pérez, ex-jogador de seleção brasileira, ex-jogador do Barcelona, que estará presente. À noite, o jantar, com música ao vivo no portal. E estaremos a presença de um cantor que é filho de um dos Brasas, desembargador do Estado de São Paulo, presente a autoridade da cidade no jantar. No sábado, nós teremos uma partida no Estado Municipal, de veteranos do Brasinha e veteranos do futebol amador de Tupã, com entrada grátis, logicamente, e os portões abertos. Então, são alguns detalhes que estou comunicando com antecedência, e mais alguns dependentes de confirmação. Gostaríamos de, a população de Tupã, presente nesse encontro, e frisando mais uma vez, não é só de Brasas. Esse encontro é da população de Tupã, juntamente com Brasas. Aqueles que gostavam do Brasinha, estão convidados. Muitos me perguntam, Machado, mas é só para Brasinha? Não, não é só para Brasinha. É para todos da nossa cidade de Tupã. Eu tenho títulos de cidadão tupãense, me considero tupãense, me sinto tupãense e, na oportunidade, convido a população para participar. Agradeço a todos a atenção. O Esporte Clube Brasinha é um exemplo para a cidade de Tupã, porque reúne ex-atletas que há mais de 40 anos deram início a uma atividade que reunia esporte e também a questão social, e permanece até hoje. O Esporte Clube Brasinha se uniu também ao Sumaré, e agora chama Esporte Clube Brasinha Sumaré, e revela novos talentos para o futebol e para o esporte de nossa cidade. Parabéns a todos os participantes. Polio e Sarampo. A campanha termina nesta sexta-feira sem atingir a meta de 95%, mas ainda dá tempo de se buscar. Acompanhe. Em Tupã, 2.200 crianças com idade entre 1 e 5 anos já foram vacinadas contra a poliomielite e o sarampo. A campanha nacional de vacinação termina nesta sexta-feira, dia 31, e até o momento, a meta de 95% de imunização não foi alcançada. A última atualização indica que 80% da meta foi atingida. A expectativa é de que até sexta-feira, último dia da campanha, os pais e responsáveis levem seus filhos às unidades de saúde para serem vacinados. A campanha busca vacinar pela primeira vez, atualizar a carteira ou reforçar as doses de quem já recebeu a primeira. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que todos os pais procurem a unidade de saúde mais perto da sua residência e vacinem seus filhos. Quem tiver dúvidas se precisa vacinar ou não, também deve ir à unidade e receber todas as orientações. O importante é não deixar de vacinar os filhos. Fica a dica aí para os pais, mães, responsáveis, aquelas pessoas que ainda não foram até as unidades de saúde levar os seus filhos para serem imunizados. Vai até sexta-feira. Não perca a oportunidade. Polio e sarampo não se brinca. A vacina é de graça, tem em todas as unidades e não tem desculpa para o pai ou a mãe deixar de levar o seu filho para ser imunizado. Primeiro, porque ele ainda não tem idade suficiente para decidir, para ir até a unidade. Então, é responsabilidade da família levar o filho para ser imunizado. E pode ocorrer um problema de saúde, como no caso da Polio, que acompanhará essa criança por toda a vida. E essa marca ficará com os pais. Então, não deixe de levar o seu filho para ser imunizado. Temos ainda uma semana e dá muito tempo de levar a criança até uma unidade de saúde. As vagas de emprego disponíveis no Pátio de Tupã são Monitor e monitora para trabalhar como cuidadores Auxiliar para escrita fiscal e departamento pessoal Montador industrial Torneiro mecânico Desenhista e projetista Eletricista industrial Soldador e costureira Todas as vagas exigem experiência mínima de trabalho Para conferir as vagas, basta ir até o Pátio na Avenida Tapuias 907 O Pátio atende de segunda a sexta, das 7h30 até as 11h30 E das 13h até as 17h O telefone do Pátio é o 3496 4038 Vamos agora a previsão do tempo para Tupã e a nossa região Quem traz as informações é Rosângela Lopes, acompanhe Olá Rogério, a semana começou fria, o ar frio de origem polar gelou nossa região neste fim de semana Mas podem ficar tranquilo, que a semana só começou fria e termina quente A previsão para terça-feira para Tupã é máxima de 27 graus e mínima de 16 graus E não há condições de chuva, em Marília o dia é de sol com nevoeiro ao amanhecer As nuvens aumentam no decorrer da tarde e não tem expectativa de chuva Máxima prevista para terça-feira é de 26 graus e mínima de 13 graus Agora é para você que irá passar por presidente prudente As temperaturas entram em elevação na nossa região a partir de terça-feira com afastamento do ar polar Mas o dia ainda começa frio, Rogério, com mínima de 16 graus e ao longo do dia a máxima deve chegar a casa dos 28 graus Por hoje é só, Rogério, eu volto amanhã com mais informações sobre o tempo Até lá! Obrigado, Rosângela, pelas informações sobre o tempo E assim nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa Lembramos que as sessões desta legislatura você acompanha pela TV Câmara ao vivo e também pela internet As sessões são todas as segundas-feiras, sempre às 8 horas da noite Você está na TV Câmara de Tupã, nós somos um canal a serviço da população Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto